Voltamos aqui, galera. Voltamos com a parte 2. Eu falei pra você que a gente ia ver o segundo andar. Você lembra daquela mulher que estava chorando no quarto? Que a gente pensou que era ali. Mas a verdade é aqui, ó. Eu resolvi andar, né? Eu andei até aqui e tomei um susto. E é aqui que é onde ela está chorando. Mas eu não consigo abrir com nada, porque eu não tenho gazuas, né? É incrível. Então, eu tenho que seguir. Por quê? A gente, infelizmente, gastou as gazuas todas. Olha só. Tá, então tem um aviso ali. Olha ela ali. E tem uma passagem secreta aqui que possivelmente seja secreta e eu vou liberar. Isso, isso. Porque aí eu vou morrer, que eu sei. Obrigado, fantasma. Nossa, mano, deixa aberta, filha. Um quarto com símbolo do fogo, um quarto com símbolo do fogo. Um quarto com símbolo tóxico. Um quarto que um fantasma abriu aqui. Tá trancado, né, mano? Quanto complicado. É porque eu tô... É porque eu pareço que eu vim do Rio de Janeiro e eu tenho um doitão na minha mão. Esses negócios, né? Mas vamos lá. Nossa, eu pensei que era uma criança, cara. Achamos uma máscara. Acho que essa máscara, talvez... Não seja pra agora, né? É porque a porta da máscara... A gente já tem. Essa é a do fogo. A gente não tem nada. Mas a da máscara... Tá aqui, né? Aqui. Possivelmente, eu só peguei um item... Pra gente... Pra gente começar, né? Se for entrar naquela porta ali. Mas eu não tô conseguindo entrar no hotel. O F foi o quê? É que... Eu perdi gasua, né, mano? Eu fui lá... Fui dar uma brincada. Aí, nesse meio tempo dessa brincada aí que eu fui dar... É... A gente meio que perdeu as gasuas. Foi aqui que o ruim tava aparecendo, né? E esse é o meu quarto. Será que tem algum bicho aqui? Ah, eu esqueci que sempre... Sempre tem a loading screen, né, cara? Mas o jogo tá legal. Tô gostando do jogo. Não tô desgostando. Tá. Será que eu consigo achar nenhuma gasua aqui? Não, véi. Nada. E o pior é que... É... Não tem nada mesmo, cara. Tipo, aqui é meu inventário. Acho que eu vou pegar a máscara. E vou armazenar lá. Eu não tenho gás e mais, então vai ficar complicado. Tá. Não tem nada que eu possa usar aqui. Tipo, em nada dessas gavetas também que vai me ajudar. Pelo menos aqui não, né, véi? Isso que é complicado. Eu queria muito, tipo, que tivesse uma gasua aqui pra eu tentar arrombar uma daquelas portas dali. Do coisa. Mas... O que a gente pode fazer? A gente pode tentar entrar naquela sala 111 pra ver se tem alguma outra coisa, né, que eu deixei passar na última gameplay, porque possivelmente sim. Se não, a gente bota o dedo no pote, se mata e reseta. Ah, 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 ah. Que legal, que divertido. A gente tem que entrar na entrada do motel. Ah, aqui é o que? Nada, né? Tá bom. Então aqui a gente não tem nada. Eu posso passar por aqui? Não, era só o início do jogo mesmo. Hum... Vamos pra sala 111, então. Que é ali. Pra ver o que que acontece. O bichinho não tá mais aqui. O negócio é que essa porta tava trancada, né, mãe? Tava não, tá trancada. E eu tô com medo de botar... Eu botei a mão nesse pote, deu merda. Então a gente bota a mão nesse. Isso parece que é a chave para uma das quartas. Nossa senhora, mano. 103. O quarto 103. E essa porta tá fechada. É isso. Então a gente conseguiu... A chave do quarto 103. Só foi o medo mesmo. E aí eu terminei a gameplay sem ver o pote. É isso, é isso. Incrível. O cara é um gênio. Mas vamos lá. Agora a gente tem que ir pro quarto 103. Calma, filho. Pare de ficar falando a mesma pergunta toda hora, cara. Você já não percebeu... Não percebeu que esse diálogo seu é toda hora. Como eu posso... É... Como eu posso entrar no motel? Como eu posso entrar no motel? Toda hora, é isso, véi? 103. É o meu vizinho. É o meu vizinho. Bora lá. O bicho cego não vê, mas também tanca quatro, cinco tiros meu. É complicado. Vai ter aí, ó. Caralho. Bebê e satanismo. Nossa, que delícia, cara. Ai. Vou pegar um dado, mano. Vamos ver o bebê satanista, né? O que que é isso? Que bizarro, mano. Olha isso, véi. Uh. Uh. Ui, obrigado. Porque se esse bebê voar, fizer... Ahá. Fica aí, fica aí, deitadinho, viu? Nenenzinho. Deitadinho. Não, não, neném. Que a cuca vai pegar. É isso aí. Não consigo ainda. O que esse motel... O que esse motel quer de mim? Por que me prenderam nesse lugar? O que é esse motel? Perguntas que vocês nunca vão descobrir. Cada dia, as paredes ficam mais frias. E o cheiro de morte fica mais forte. Preciso sair daqui. Só consigo... Pensar em escapar. Acho que eu vou enlouquecer. Matt. Onde estou? O que é esse lugar? Estou no motel? Onde estou? Alguém me ajude, socorro. Evil parece que tem... Um pouco de problema, tipo... Mental, tá ligado? Você vê... Você consegue interpretar isso pela nota. Pelas notas que ela... Ou ele. Oi, bebê. Tudo bem? Tudo bem? Eu cheguei aqui, ó. Eu não acredito que isso vai funcionar. Será que é aqui? Vocês pararam pra perceber que eu... É porque deve formar um nome. Porra, mas... Nome com duas vogais? Três consoantes? Complicou. Vamos lá. Calma, bebê Bridge. Ah, depósito. Olha só onde é meu depósito, ó. Armazenar. Calma, bebê Bridge. Calma, calma. N. Tá. Aí, ó. Liguei a luz. Será que irritou ele? Quem sabe? Vamos lá. Aqui, a gente já olhou tudo o que tinha. É... Cara, parece uma cabra mesmo. Muito louco, velho. Vamos lá. Parece um símbolo demoníaco de um negócio de tempo, né, mano? Aqueles... Treco. A gente conseguiu N, O... B, O... N, E, Bougie, Bonnie. Vamos colocar aqui. B... O... N... Não funciona. Tem aqui o... Calma. A gente vai esvaziar o inventário aqui agora. Vamos colocar no depósito. 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 Vamos deixar só três slots aqui, né, com os dados do bebê. Caralho. Não tem luz, não? Não tem luz, não? Calma. Munição primeiro... Em primeiro lugar, munição. Vou pegar. Depois anota. Continuo ouvindo vozes e sinto aquela presença cada vez mais perto de mim. Acho que estou enlouquecendo. Parei de explorar o motel e estou tentando ficar no meu quarto, onde acho que estou segura. Se bem que agora não tenho mais tanta certeza disso. Está todo mundo com muito medo. Coisas continuaram acontecendo, apesar de tudo ter uma explicação natural. Não, é... Não me parecem ser coincidência. Tá bom, Eva. Você não está errada, Vi. Porque... É aquele negócio, né? Os caras estão querendo explicar um bebê que não tem nem cabeça, tá ligado, mano? Um canistro metal. Eu não sei o que está dentro. Não tem como examinar isso aqui, não? Não. Tem uma caixa ali, ó. Eu acho que... Ó. Fluffy, mas um tipo de sujo. Não está sujo, não. Esse papel higiênico está novo, filho. Tá, bora pegar o sapo, ó. O pato de brinquedo. Vamos tentar dar o pato para o bebê, né? Deixa eu ver. Exame... Job. Ah, no pato tem o nome do... 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 Do coisa. J-A-O-B. Dois... Ó. Pega. J... Ó. Eu estou sentindo que esse bebê vai sair possuído, muito louco, querendo me matar, tá ligado? Ué, ué, nada. Ué, ué, nada. Ué, ué, nada. Ué, ué, nada. A coisa não está lá mais. Aí. Duzentos e dois. Boa. Boa, família. Vamos lá, Red Suíba. O Job está aqui. E esses dadinhos aqui. Eu não consigo dropar, não, se eu pegar, né? Tipo assim, peguei aqui. Vim no inventário. Selecionar. Não, não. Então eu vou deixar aqui. E o pato também. Duzentos e dois, o quarto agora, galera. Vamos lá, que agora a gente já teve mais progresso do que uma gameplay. Olha só, que delícia. Essa gameplay agora a gente está cheio de progresso. Gameplay progressista. E você sabe, se você está gostando da gameplay, você já sabe o que fazer. Eu não vou nem te induzir. Bora lá. Duzentos e dois é lá em cima. E a gente, querendo ou não, explorando na última gameplay, ativou isso aqui, ó. Aí imagina, ele cai. A escada cai, a escada quebra, ele cai. Se o duzentos e dois for algum desses quartos, tipo, que tem um aqui, ó. O quarto do fogo. Está fechado. Só não entra se tem fogo aí, né, amigo? Meu amigo. E aí tem... Ó, está vindo para cá, vem. Foda que essa mão poderia pegar esse... Esse bicho que está chorando aí, igual uma criança, né, minha mão, pegar ele... Vem cá, vem. Ia ser demais. O que está acontecendo comigo? Por que só me sentindo assim? Por que tanto há de mim? Tá, mano. Eu tenho quantas balas? Dez. Mais cinco. Oxi. Eu sou muito burro. Não, não tem, não tem, não tem, não tem. Caralho, mas o jogo foi inteligente, né, mano? Você tem um propósito. Isso é verdade, porque eu vou poder virar um androide, tá ligado? Realmente foi um negócio idiota. Realmente foi um negócio idiota. Ah, não, velho. Ele vai raspar outra coisa minha, né, mano? Como é que eu consigo ser tão burro? Me diga aí, mano. Tipo assim, ó, a porta do negócio tem um símbolo de fogo, cara, tipo, literalmente. Tem um símbolo de fogo. Tinha um galão de gasolina no negócio. Nossa, agora eu resetei a gameplay toda. Incrível. Ah, fé maria, mano. Mas antes de ir pro 202, a gente vai analisar aqui. Por quê? Porque no meu inventário tem uma chave do banheiro. Chave do banheiro do... Chave comum da porta do banheiro do 104. Do 104? Mas aqui não é o 104. Chave comum da porta do banheiro do quarto do 104. Eu tô no 103. Eu não tô no 104. Se eu tivesse no 103. Isso é maravilhoso, mas... A chave do banheiro do 104 tá no 103. E esse aqui é o 103. Não é o 103? É o 103. Olha que é o 103. Ó, 103. O 104 é o meu quarto. Que é esse aqui. E por que eu tenho a chave da porta do meu quarto? Será que essa chave da porta do banheiro serve lá na porta do banheiro do 111? Esse é o meu questionamento. Porque, tipo, aqui eu já tinha essa porta. Foi daqui que eu saí. O cara arrapou minha perna. Eu tô com o rotó de duas pernas já. Só faltam os dois braços e a cabeça. Se ele fizer isso, acabou a gameplay, né? Então, a gente já tem a porta do banheiro. Vamos lá no 111. Eu tenho que ver o que tem no meu inventário. Porque se no meu inventário tiver muita coisa, eu coloco no depósito as coisas do inventário. A gente vai, pega pá, vai no 111 e deixa... É, tipo assim, ó. 202? Não, não, não. Só tem isso aqui. Então a gente vai aqui no 111. Vamos no 111. Vamos. Vamos tentar abrir a porta do 111 com a chave do 104. Né? Vai que dá certo. Aqui não tem nada. E depois a gente sobe. Ui, ui, ui. 108, 109, 111. E aquele bicho que tava nesse quarto, eu acho que foi o bicho que caiu na minha frente, cara. Será, mano? Que foi o bicho que caiu na minha... Tipo, ele... Caiu. Tipo, tinha um X no chão. Eu pisei no X, o bicho foi lá e caiu morto. Será? Será? Tipo, tem um X no chão. É brincadeira, amém. Falando... Ah, 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 ah. O bicho morreu. O bicho morreu. Ha, ha, ha. Que felicidade, alegria. O bicho aqui. Me mamou. Levou-lhe vida. Levou a... Ah, mano. Na moral. Um canistro metal. Eu não sei o que está dentro. Eu abri um negócio que não tem nada, velho. Literalmente, isso aqui não tem nada. Incrível. Nem no vaso sanitário. Tá tão... O vaso sanitário, além de seco, tá enferrujado. Nunca vi essas pedras ficar enferrujadas. Então, beleza. Só tem merda aqui. Tá ligado? Tipo, não tem coisa interessante. Só tem... A destruição causa injúria. Aqui. E agora a gente vai atrás da pá. Eu tenho que chegar à entrada do motel. Eu tenho que chegar à entrada do motel. Cala a boca, filho. Você toma dano para qualquer coisa. Aí fica... Eu tenho que chegar à entrada do motel. Tá bom. Eu sei que você tem que ir. A gente sabe. O gancho caiu na água. Nossa senhora. Agora a gente vai subir, né? Eu tenho 210, 202. 210, então... Vamos na 210. Na moral, men. Se eu morrer aqui... Só na próxima gameplay, tá ligado? Pior que eu já estou escutando o bicho aqui. O ruim. Munição. Os quadros com os olhos, mais munição. Oxe. É o que eu quero. Munição. Eu não vou usar isso no quarto do fogo, mas tipo assim... Além de munição... Poderia ter um negocinho para me deixar feliz, né? Uma... Uma... Uma gase? Por que, filho? Toda hora eu estou mudando para besteira. Nunca chorarei de novo. Nunca mais sentirei vergonha. Nunca mais me arrependerei. Eu só existo para me vingar. Eu só existo para destruir tudo. Evil. Olha o... São cinco balas. Para você matar um demônio desse. Cinco. Eu fico achando unidades de balas. Tá ligado? Aqui, ó. Quarto de banheiro. Chave do quarto. Centro. E... Nove. Ai, meu Deus. Aí é complicado mesmo. Vamos lá? Já tem dias que ninguém entra nos quartos, exceto eu. Mas não acredito que eu esteja sozinha. Ele está por aqui. Sinto quando ele está me observando como um animal selvagem esperando a hora certa para atacar. Eu durmo com a faca debaixo do travesseiro e estou pronta para quando ele vier me pegar. Será que enlouqueci? Eva. Então tá. A história de Eva é que aparentemente ela veio aqui antes, né? Então, é isso. Ela veio no hotel antes e rolou tudo isso com ela. O que está rolando comigo? Ó, claramente isso aí, né? Mas vamos lá. Eu precisaria de uma arma melee. Porque, sendo sincero, bicho... Ah, é complicado, porque... O que eu vou fazer é pegar só a máscara. Vai dar um susto aqui, ó. A chave do 209... Calma, que eu não vou nesse 209 ainda. Quarto satanizado da porra. Eu vou no 209. Vou ver aqui o que eu tenho no 209. Não vou nada. Primeiramente, a gente vai fazer o que eu estava fazendo. Que é... Desbloquear a passagem aqui. Beleza. A gente desbloqueia a passagem aqui. Vem aqui, ó. Quarto do fogo. Quarto do fantasma. E aqui era para ter uma máscara. Ainda tem a máscara. Do quarto tóxico. Beleza. Ai, meu Deus do céu. O foda é que se eu morrer eu volto tudo de novo, né, velho? E aí é... É uma delícia isso. É... É hora de relaxar. Eu acho que eu não vou descer. Eu vou descer, velho. Bora descer. É, mas não tem uma planta tóxica bem ali onde eu estava descendo e eu mamo. Eu mamei para uma planta aqui, né? Vou chegar aqui. Vou abrir aqui. Salvar jogo, pô. Aí, ó. Salvando o jogo. Então, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo você na próxima gameplay. Na próxima gameplay, eu prometo para vocês que a gente vai fazer mais coisa do que entrar num quarto, atirar num bicho e se explodir. Tá ligado? Eu já estou pegando mais a malícia do jogo, mas cada vez que a gente morre ou faz algum progresso, a gente entende mais o que está acontecendo, né? Os caras estão fazendo uma experiência no cara, meio que uma experiência por dor. Então, é uma parada meio louca. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou. E aí, ó. 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 E aí, ó.